E aí meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. E família, é o seguinte, nos próximos meses eu e o Gabriel vamos estar aí trocando os nossos móveis, por quê? Por conta do nosso sofá. O nosso sofá é azul, meio acinzentado, sabe? E aí, que não ia combinar com o nosso painel marrom e nem com a nossa mesa marrom. Na verdade, a nossa sala é toda marrom, né? O sofá, o painel e a mesa. E aí não ia combinar nada, então resolvemos aí que nos próximos meses vamos estar trocando os móveis. E eu ia tirar foto para aguardar de recordação como que era a nossa sala antes e depois. E pensamos por que não gravar um tour para a galera com os nossos móveis antes, do jeito que está a casa mobiliada. E depois gravar um, né? Daqui uns meses, quando tiver trocado tudo, um tour atualizado. Vocês entenderam? E aí, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês, então, o antes da nossa casa, tá bom, família? Com os nossos móveis, do jeito que está. Essa semana a gente lavou os tapetes, jogo de banheiro. Então, assim, eu arrumei todos os banheiros. Acho que eu não cheguei a mostrar aqui no canal para vocês, mas eu vou mostrar tudo hoje com riqueza de detalhes. Bom, meus amores, eu vou começar aqui pela cozinha, aproveitar que eu já estou aqui. Não reparem, tá? Acabei de lavar a louça, meu feijãozinho ali descongelando para a janta. Mas, enfim, eu não pretendo trocar nada aqui da cozinha. Eu estou, assim, né, satisfeita. Eu acho que não tem necessidade de trocar nada, apesar que aqui na cozinha é só a minha geladeirinha. E ela está boa, né, gente? Olha só. A bichinha aguenta mais uns anos aí. Bom, mas a cozinha, ela está assim. Eu pretendo fazer o quê? Eu pretendo comprar mais decoração. Uma coisa que é o meu sonho de consumo, gente, é aqueles filtros de água. Vou deixar uma foto aqui. Na casa da minha sogra tem. E, meu Deus, eu saio de lá super hidratada, tanto que eu tomo água lá. Mas o meu sonho de consumo é um filtro de água, é bem caro. Mas, em nome de Jesus, um dia eu vou comprar meu porta-tempero sem tempero. Olha só que trágico, gente. Eu preciso... Estou esperando eu receber para fazer uma comprona do... Mas, enfim, a nossa cozinha hoje, né, atualmente, ela está assim. Olha os armários ali, um paninho saindo do armário. Ali tem remédio. Nesse armário aqui tem remédio. Naquele ali tem prato. E lá naquele do lado tem arroz, feijão, as prateleiras vazias. Podem me dar dicas do que colocar nas prateleiras, mas, enfim. Então, aqui na cozinha tem uma porta. A bagra dele. Mas, abrindo essa porta, a gente dá num corredorzinho. Pequenininho, mas é um corredorzinho. Olha que bonitinho. Tem lâmpada, luz. Eu acendi aqui para mostrar para vocês. Tomada também, ó. Dá nesse corredorzinho aqui. Aqui na nossa direita, temos a nossa sala de jantar. Olha que lindona. Com o nosso quadro ali, que compramos recentemente. E a... Opa, não está focando. Bom, aqui. Se eu quero trocar alguma coisa. Sim, aqui eu quero trocar a mesa, gente. Estou pretendendo comprar uma mesa na cor bege, clara, branca. Eu acho que vai ficar bem legal. Porque, como eu falei para vocês, o sofá vai ser azul, meio acinzentado, né? Acinzentado. Mas, essa mesa aqui é linda. Ganhamos da minha sogra. E eu sou apaixonada nela, gente. Olha só. Limpei ela. Coloquei a fruteirinha aqui em cima. Super combinou com o quadro. Aqui é a janela, né? Que dá lá fora. Vou mostrar para vocês. Olha lá. O papai ali brincando com as crianças. Ok? Que isso, Gabriel? Está faltando o Leném. Olha lá. Está lá atrás, olha. Brincando com o carrinho. Com a motoca. Isso é uma motoquinha boa, aliás, né, mano? Aquela motoquinha lá, aguenta eu, gente. Vocês acreditam nisso? Está aí andando com a motoquinha. Parece que aquela motoquinha de surda. É o rapo, né, mano? Aqui temos a nossa sala. Aqui é sala de jantar, aqui é sala de estar, eu acho. O nosso sofá, atualmente, ele é bem pequeno. Para vocês terem noção, não cabe a minha família inteira nesse sofá, gente. Tipo assim, o impossível ficar as cinco pessoas nele. Mas é uma coisa que vamos trocar, como vocês sabem. É para chegar o nosso novo esse mês aqui de junho. E vamos aproveitar para trocar também o painel. Porque como vocês estão vendo, ele é marrom. Lembra que eu falei para vocês que o nosso conjunto de sala inteiro era marrom? A mesa, o sofá, o painel. Enfim, então vamos trocar o painel também, o rack. Pretendo colocar um painel na cor branca com bege claro. Sabe aquela cor meio creme? Eu acho que vai ficar tão lindo. Mas eu aceito dicas de vocês aí nos comentários, tá? É de uma cor que vocês achem que vai ficar legal. Podem comentar aí, tá bom, família? Olha, tirei aqui o tapete, né? Porque eu estava limpando, eu limpei tudo aqui agora. Daqui da sala eu pretendo também comprar, sabe aqueles aparador, gente? Tem dois nomes, na verdade, aparador e bufê. Não sei se é bufê. Mas eu vou estar deixando uma fotinha aqui para vocês. Eu pretendo colocar aqui ou aqui. Eu acho que vai ficar muito lindo. Pretendo também comprar umas plantas para colocar, tipo assim, dos lados ou ali na entrada da sala. Não sei se eu já mostrei para vocês a cortina fechada. Olha como que fica bonita. Aí entrando aqui no corredor, temos esse quadro aqui, que embaixo tem os negócios do disjuntor. Por isso que não tiramos. E aqui temos o banheiro. O banheiro, eu coloquei um jogo de banheiro. Aquele jogo de banheiro que era lá no apartamento, eu coloquei aqui. Achei que super combinou, porque ele é na cor preta. Olha só. E o nosso banheiro aqui de baixo é assim, gente. Olha que bonitinha que ficou. Esse cantinho aqui da pia, ó. Coloquei um aromatizador aqui. Colocamos uma menininha aqui. Não liguem para o Gabriel, gente, atrás, brincando com as crianças. Mas sabonete líquido. E aqui o porta-escovas. A pia. E aqui dentro, temos coisinhas de cabelos. Protetor térmico, protetor solar. Aqui, se eu não me engano, é um shampoo. Essa tiara que eu comprei. Não sei por que está aqui. E na outra gaveta também, ó. É só um negocinho de cabelo e uns antifilhos ali, né? Está assim o nosso banheiro atualmente. Eu pretendo comprar mais decoração. Ou até trocar essas decorações aqui. Mas eu não estou na cabeça de comprar nada para o banheiro. Eu pretendo trocar o jogo. De banheiro, se eu achar o mais bonito. Trocar as toalhas também. Deixar tudo na mesma cor, sabe? Combinadinho. Por exemplo, a toalha branca ou preta. Eu acho que vai ficar lindo. Mas é isso, família. Nossa, eu estou só o pó da rabiola, gente. Eu vou tomar um banho e lavar esse cabelo. Aí, aqui no corredor, temos dois quartos, né? Lembra que eu falei para vocês que eu estava super em dúvida do que fazer? Se aqui eu deixava o quarto das crianças e aqui quarto de visitas. Inclusive, está muito brega esse quadro aqui. Eu coloquei e não tirei. Ele ficou aí. Mas eu já decidi, gente. Aqui, nesse quarto aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês. Eu vou fazer meio que um quarto de brinquedo para as crianças. Eu pretendo comprar tapete de EVA. Deixar os brinquedinhos deles aqui. Porque, na verdade, eles não brincam nos quartos, viu, gente? Eles pegam os brinquedos dos quartos e levam lá para a sala. Mas eu pretendo guardar os brinquedos deles aqui. Fazer um cantinho para eles. E, desse outro lado aqui, eu pretendo até fazer um escritório. Porque está nos meus planos comprar um notebook para eu editar melhor os meus vídeos. E é isso, meus amores. E, aqui nesse quarto que tem guarda-roupa, eu pretendo fazer um quarto de visita. Colocar uma cama de casal aqui. Porque dá até para mim fazer as crianças dormirem de dia aqui embaixo. Vai ficar mais prático para mim. Mas, por enquanto, está assim. Os brinquedos deles ficam aqui. Aqui, na verdade, eles já levaram a maioria. Tudo lá para fora, ó. Está vendo? Olha só isso, gente. Mas a motoca fica aqui dentro. O cestinho, o caixa de brinquedo fica tudo aqui. E a zebrinha que não está aqui também. Olha lá, ele já veio buscar mais. Vocês já veio buscar mais brinquedos, né, meu amor? Aí, aqui temos o guarda-roupa. A nossa ring light que a gente arrumou com durepox. Aí, ela está secando ali, gente. E aqui temos o painel. Não sei se eu pretendo colocar a televisão aqui. Na verdade, eu acho que não. Acho sem necessidade. Por quê? Tem a televisão a 5 metros daqui. Tipo, se quiser assistir televisão, é só ir na sala. O que eu pretendo comprar para cá, para esse quarto? Acho que, por enquanto, só a cama de casal mesmo, um tapete. Vai ficar muito legal aqui também. E colocar umas decorações ali. E aí, o que vocês acham? Mas, para esse quarto, é isso que eu quero comprar. Uma cama de casal. Vou deixar aqui. Tapete. Vai ficar lindo. E agora, a gente vai subir lá em cima, para mostrar para vocês o que eu quero fazer também. O que eu pretendo comprar. O que eu pretendo mudar. Lá em cima não é muita coisa, porque o nosso quarto já é quase completo. Aqui, ainda pretendo colocar um portãozinho de pressão. Que é o portãozinho que vocês mais me indicaram. Que é aqueles portãozinhos de pressão. Aí, subindo aqui. Dá no nosso quarto. Aqui no corredor tem sensor de luz. É sensor de presença, sensor de luz. Toda vez que alguém sobe, a gente sai aqui, a luz já acende. Mas, aqui, eu não pretendo mudar nada. Acho lindo. Só pretendo colocar o portãozinho mesmo no final da escada. Mas, atualmente, está assim. Entrando aqui no nosso quarto. Deixa eu fechar aqui a porta, para vocês não escutarem as crianças lá embaixo. Eu acho que é o meu cômodo favorito, gente. É o meu quarto e o closet. Juro. Temos aqui a sacada, né? Ela é bem grande. As crianças amam brincar aqui na sacadinha. Não pretendo colocar nada aqui. Mas, dá para ter bastante ideia, né? Se eu parar para pensar em colocar a caixola para funcionar. Eu acho que eu consigo ter ideias do que fazer aqui nessa sacadinha. Mas, enfim. O tamanho do tapetinho que o Gabriel colocou aqui. Mas, é porque não tinha onde pôr. Nossa cama. E o que eu pretendo colocar aqui, família? Vou colocar aqui no canto a cama da Luísa. Uma cama montessoriana. Como eu estou pensando naquelas camas de casinha. Vai ficar a coisa mais linda do mundo. Porque, como eu já conversei com vocês, eu não quero deixar ela dormir lá embaixo sozinha. Então, eu pretendo colocar a caminha dela aqui. Vai ficar muito lindo demais. Ali, eu estava pretendendo colocar uma penteadeira. Se eu aprender a maquiar. Porque, eu não quero ter uma penteadeira para deixar de enfeite. Então, se eu aprender a maquiar. Eu pretendo comprar uma penteadeira. E deixar ela exatamente ali naquela parede ali. Se não, eu pretendo colocar aqueles espelhos camarim. Ali também. Está vendo que tem um espação ali? Aqui é um armário que guardamos. Roupa de cama. Está vendo? Cortina. Travesseio. Aqui temos o painel. Aqui no nosso quarto, eu pretendo, talvez, colocar uma televisão. Assim, a gente não tem tempo para assistir televisão. Então, se a gente colocasse, seria só para eles assistirem. Quando eles estivessem brincando aqui em cima. Enfim. O que eu estou na cabeça para o nosso quarto. É isso daí. O espelho camarim ou a penteadeira. Colocar uma televisão aqui. Pretendo comprar uns quadros de família também. Meu Deus, gente. Eu estou só a capa do Batman mesmo. Enfim. Semana que vem, vamos fazer algumas fotos de família. Que estamos precisando atualizar. Aí, a foto de perfil do canal. Do Insta. Enfim, gente. Precisamos atualizar as fotos. E aí, eu pretendo, então, colocar as fotos de família. Em quadros aqui nesse painel. O que vocês acham? Vocês acham que vai ficar brega? Vocês acham que vai combinar? Acho que uma foto ou duas fica bom. O Gabriel deu a ideia de colocar um quadro em cima da nossa cama. Um quadro da família. Sabe aqueles quadros grandão? Que tem a foto da família? Eu achei super legal a ideia dele. Mas, enfim. Estamos vendo. Não é nada concreto. Um quadro da família ali. Aquele quadro que tem três partes. Assim. Acho que vocês vão saber do que eu estou falando. Se vocês não sabem, eu vou deixar uma fotinha aqui também. Enfim. Vamos para a minha parte favorita. Que é o closet. Bom. O closet tem a porta, né? Ela não dá para trancar. Mas fica linda, ó. A porta fechadinha. Às vezes, quando eu entro em live lá no meu Insta para conversar com vocês. É muito bom. Porque abafa um pouquinho o barulho das criançadas, né? Mas, enfim. Entrando aqui. Temos a parte do Gabriel que está desse jeito. Eu vou pegar para arrumar essa parte dele. Enfim. Colocamos. Acho que eu não mostrei aqui no canal. Mas, colocamos o tapete aqui no closet. Esse tapete era lá do apartamento. É o tapete da nossa sala, gente. Vocês acreditam que deu certinho? Parece que foi feito sob medida, né? Olha como que ficou lindo. E aqui temos a minha parte. Aqui na minha parte tem roupas que eu mais uso. Eu coloquei aqui. Na parte de cima temos o meu perfume, cinto, maquiagem. Ali a caixinha de semi-joias. Ali a necessaire com maquiagem. Enfim. Ficou bem fofo, né? Tudo rosinho. Só preciso arrumar direitinho. Porque eu acho que o Gabriel mexeu ali. Por isso que está tudo meio fora do eixo, sabe? Aí aqui nas gavetas tem as camisetas. Ali calcinha, lingerie. Enfim. Desse lado temos as calças jeans, legging. Aqui temos blusas de frio, jaquetas. Ali na parte de cima temos saias, né? De ir para a igreja. Aí lá da parte de cima não colocamos nada. Só aqui que eu coloquei toalha de banho. Ali a cesta, né? Que o Gabriel me deu de dia dos namorados. Inclusive eu acho que não tem mais nenhum chocolate. E é isso, família. Está aqui a nossa parte do closet. Coloquei aqui o quadro, né? E ali uma tiara perdida. Porque ontem eu estava fazendo live junto com vocês. E aí eu aproveitei para tirar umas fotos. Aqui nessa parte vazio, vazio, vazio. Podem me dar ideias do que colocar ali. E Grazi, pretende comprar alguma coisa aqui para o closet? Roupa. Pretendo encher de roupas, gente. Mas assim, de decoração. Eu não tenho nada na cabeça por agora, não. Chegando aqui no nosso banheiro. É outra parte da casa que eu amo muito. Então, nosso banheirinho. Coloquei esse tapete que também era lá do apartamento. O Gabriel lavou, mas ele parece que está manchado, né, gente? Mas enfim. Aqui tem o box. Ali temos os nossos produtos de cabelo. Minhas máscaras. Tem dois negocinhos, porque esse chuveiro aqui, ele é meio estranho, gente. Tipo assim, um você abre a água e no outro você regula a temperatura. É bem difícil, assim. Sempre faço uma estrapalhada aí para tomar banho. Aqui temos uma toalha que também está bastante manchada. Porque eu pintei o cabelo e usei essa toalha e não saiu a mancha. E o Gabriel colocou para secar ali, porque ontem a gente deu banho nas crianças. Ali, toalha de rosto. E aqui temos perfumes. Foi o Gabriel que arrumou, viu, gente? Perfumes, desodorante, perfume do Gabriel, perfume da Lu, perfume meu. E esse negocinho aqui que eu comprei para lavar e limpar o rosto recentemente. Aí a bancada do banheiro ficou desse jeito, ó. Sabonete líquido, decoração ali. Ah, vocês falaram para eu colocar o sabonete líquido entre as duas pias, né? Ficou legal o que vocês acharam. Aqui embaixo temos produtinhos de cabelo. Como vocês podem ver, as crianças passaram por aqui. Tem a minha progressiva, gelatina, shampoo. O meu pós-progressiva, máscara de rosto. Ai, essas crianças, viu? Olha só. E aqui o Gabriel deixou os produtinhos de cabelo mesmo. Nessa gaveta aqui tem isso, algumas coisinhas perdidas. Aqui tem mais. Olha, gente, tô descobrindo aqui com vocês. Temos mais produtos de rosto, de cabelo. Meu gloss, tenho que tirar daqui porque se as crianças verem que tá aqui, já era. Bom, aqui tem chapinha, secador, chapinha, secador. E aqui temos as máscaras do Gabriel, mais antifílios. Passa de dente fechada, escova. E é isso, meus amores. Aqui o nosso banheiro, ele está assim atualmente. Eu pretendo comprar mais coisinhas de banheiro mesmo, mas não tem nada concreto. Que eu posso olhar pra vocês e falar, gente, eu vou trocar tal coisa, eu vou comprar tal coisa. Por enquanto não. Pretendo trocar o lixinho. Comprar saco pra lixo que tá feia, né? Essas sacolas que a gente coloca. Papéis higiênicos tem que ficar ali no cantinho porque não tem onde colocar ele aqui. E é isso. Desci aqui pra baixo novamente. Mas que horror que é isso, gente. Que medo. Olha, Lu, o tamanho dessa aranha, Lu. Você não tem medo não, Lu? Não? Bom, gente, agora na área externa da casa, eu não pretendo comprar nem mudar nada. Pra mim tá perfeito assim. Pretendo comprar alguns varais a mais de roupas. Temos um e temos esse daqui. Ei, Miguel. Fala oi. Manda beijo, pessoal. Beijo. Mua. Olha, tá tudo sujinho de brincar, pessoal. Minha mãe vai dar banho em nós tudo. Vai tomar um banho e vai lavar as três crianças. Ai, gente, eu tô cansada. E assim, vamos comprar só coisas que a gente vai poder usar, né? Na nossa... Outra casa. Na casa própria. Outra casa de aluguel. Exatamente. A gente não sabe como vai ser assim o nosso futuro. A gente se programa, né, família? Pra as coisas acontecerem. Pra gente ter nossa casinha própria, etc. Só que a gente, né? Não sabe o dia de amanhã. Mas, enfim. Aqui, família. Se liga, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. O nosso fogãozinho tá firme e forte aqui. Preciso passar um paninho dele, porque ele fica aqui na área externa. E acaba pegando um pouquinho de pó, né? E nesse lugar aqui era pra ser uma pia. Tanto que quando eu olhei isso aqui, eu falei, ué, mas por que o cara colocou isso aqui, né? Era onde tem a abertura aqui pro engate da pia. Da pia, não. Da torneira. Entendeu, família? E aqui era pra ser uma pia. Tanto que, ó. Tá vendo que essa pedra aqui... Pera aí, filha. Pera aí. Tá vendo que essa pedra aqui, ela foi colocada aqui, família? Por quê? Porque se vocês olharem aqui na parte de baixo, isso aqui tem uma pia aqui, família. Tá vendo? E ali é a outra abertura, né? Pra vir a mangueira até aqui. Então, ou seja, isso aqui era pra ser uma pia. Só que ele acabou desistindo no meio do caminho. E colocou uma pedra sob medida pra tá fechando aqui a área da pia. Entendeu? Então, se tivesse uma pia aqui, ia ser bem legal. Porque eu poderia fazer comida, as coisas aqui na parte de fora e não sujaria lá dentro. Entendeu? Mas, enfim, né? Aqui, ó. O lugar pra colocar o cabo do gás, né? A mangueira do gás. Tá vendo? Engata aqui desse lado aqui. Ó. Então, é isso, família. Tá vendo? Pô, ia facilitar bastante. Mas tudo bem, né? Nada aqui também vai interferir em muita coisa. Mas é isso, meus amores. Fiz esse vídeo pra vocês ficarem por dentro de tudo. Do que vamos fazer aí nos próximos meses aqui na casa. Na verdade, trocar esses móveis. Já vamos trocar nesse mês aqui. Ou no final desse mês, ou no mês que vai entrar. Então, eu acho super legal, super válido a gente comentar os nossos planos aqui com vocês. Tudo que pretendemos fazer. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo aí. Fiquem com Deus. E nós te vemos nos próximos vídeos. Tchau, galera. Tchau, família. Beijão.